Quartas Nutrition B1519 galera, testando o novo ângulo ai também E então ai galera, esse ai é o primeiro vídeo depois que eu toquei o pneu Eu marquei uma carga para carregar ai, carregar amanhã Uma pinda, pinda amanhã gava E to indo ali fazer o freio da minha ação né galera Quando eu tirei o pneu lá eu reparei que ta... Oi? To querendo, eu vou fazer o freio ali Vou ver se eu compro as londas na superpeça O cara faz no boleto lá, vou lá Acho que da né Passou ó Passou ó Aí chita ai né garoto É como eu falei ali Vou lá ver se o cara faz isso com as minhas lonas de freio no... Na boleta Eu já tenho muita coisa comprado a Lacunha lá desse jeito Na boleta lá Eu acho que eu devo demorar um pouco lá né Tudo que eu peguei para fazer lá eu paguei certinho Então vamos lá né galera Então vamos lá né galera Pegando ai a famosa Tereza Cretina em... Pegando ai a famosa Tereza Cretina em... Agora é só ter fé em alguém deixar a gente entrar aqui né galera Tá bom Joga pra lá meu povo Deixou não galera Agora eu vou hein Agora eu vou Agora eu vou Agora eu vou Agora eu vou Vou vir lá né galera Ver se eu faço... As lonas de freio Porque tá muito ruim realmente Tá baixinho, 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 baixinho minha lona Aí eu vou aproveitar a... Que eu mexi nos pneus Vou pedir pro... Pro rapaz apertar lá pra mim E esse caminhamento de manhã Nesse dia que ele ficou parado Ah nossa, a maça franga aqui no nosso Ah bicho é essa maça aí né A primeira ligada do dia Não tem como Também que aqui o tempo tá frio Deus abençoando ai que eu carrego essa carga ai né Deus abençoando ai que eu carrego essa carga ai né Vou ver se eu começo a mexer no... É uns tempos apagados, mas vou ver se eu começo a trocar os pneus. Depois eu começo a pôr uns sem câmera aqui, outra ali. No nome de Jesus, ai, Deus deve estar tovendo aí. Igual eu falei, galera, eu fiquei... Fiquei um tempinho parado aí com esse caminhão. Igual eu fiquei bem com o pé atrás de viajar. Minha filha deu o brombão coqueolítica, pessoal. Deu os negócios aí, você fica bem com o pé atrás, né? Mas não tem como, né, galera? As contas não esperam, dá uma melhorada, então... Graças a Deus, ela já tá bem melhor. Mas nós colocar essa loninha de freio ali já dá pra... Não dá pra fazer umas viaginhas, né? Os pneus... Tá daqui a jeito, galera. Os pneus tem como atabalhar pra ir trocando, não tem como. É isso aí, galera. O sinalzinho fechado aqui, ó. Já tá daqui a pouco, ó. Primerinha... Primerinha... Eu não sei se eu comentei que acabaria de ir. Eu tinha negociado esse caminhão aqui, no Cavalim 1958, aí eu, cada pessoa tem um jeito, Eu só falar com a pessoa uma coisa, eu mantenho, aí eu venho de ver, fechei negócio lá com um rapaz lá, isso foi no sábado, eu ia voltar ele parcelado e eu tô conto. Aí foi na fechada então, aí ele falou fechada, eu falei beleza. Aí eu contando que o negócio tava fechado, isso foi no sábado. Ele falou que dia que você pode vir, eu falei domingo, eu falei não, vem o dia de semana. Aí eu peguei e marquei que vai pra segunda de manhã. Então beleza, eu já comecei até a mexer os negócios pra arrumar os negócios no caminhão. Tinha conversado com o cara pra ele deixar eu rodar lá e deixou. E aí eu tava bonito. Aí chegou domingo à noite e um cidadão virou pra mim e falou que tinha aparecido um cara lá que fazia coisa no dinheiro. Aí eu fiquei, você fica meio mexendo, né? É sacanagem. Porque o cara já tinha batido o marteiro. Aí eu falei não, você vai, faz o que você achava aí. Eu do lugar dele não faria. Porque se eu combinar um negócio eu vou em cima. Mas cada um tem o seu jeito aí, né galera? Então, vou deixar quieto. E outra coisa também. Eu, tudo que eu faço, como eu já falei, eu penso em Deus em sabedoria, em expulsão aí. Aí, eu pedi, eu orando a Deus. Se for na tua vontade, nesse caminhão, dê certo. Se for na tua vontade que eu pegue esse cavalinho, abençoe o que que seja. E não foi, né galera? Não foi, não foi a vontade de Deus. A gente pede Deus pra fazer a vontade dele, mas nós também, tem que ir. Nós não estamos preparados, às vezes, pra vontade de Deus. Mas ele sabe de todas as coisas, e nós não.